Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, eu estou aqui com a secretária de Educação do município de Piuí, Vanilda Soares, que vai nos falar um pouco sobre a expectativa do início do ano letivo de 2024. Vanilda, nós estamos aqui hoje, teve uma reunião aqui com todos os funcionários públicos que trabalham na rede municipal e estadual. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre essa reunião aqui hoje, o que foi falado e também a expectativa de vocês para começar esse ano letivo de 2024. Um bom dia, boa tarde a todos os ouvintes da Onda Oeste. A expectativa são as melhores para 2024. Todos os profissionais, diretores, professores, estão todos já preparados para receber a toda a comunidade escolar, que dará início na segunda-feira. E hoje tivemos uma reunião para darmos início e dando boas-vindas a todos os profissionais. O tema da nossa palestra de hoje foi o poder das boas relações no ambiente escolar. Tivemos uma parceria com a Cicred, que nos promoveu uma palestra com a Patrícia Amaral e nos proporcionaram um delicioso café. Tá certo. E Vanilda, você pode nos falar, você tem o número de quantos alunos estão ingressando aí neste ano? Ingressando, durante todo o ano de 2024, sempre a gente está recebendo alunos. Estamos iniciando na rede municipal com 3.100 alunos. Certo. E tem alguma novidade este ano que a prefeitura preparou aí? Olha, estamos dando sequência a todo o trabalho que já foi iniciado em 2023. Estamos, sim, procurando sempre oferecer cada vez mais e melhor toda a educação do município. Tá certo. Eu gostaria que você nos falasse, então, e deixar aberto para você nos falar aí uma mensagem de boas-vindas para este ano aí, tudo que está começando no setor da educação. Eu deixo aqui, né, minha alegria de estar aqui hoje, podendo dizer a vocês que é uma satisfação muito grande receber tanto profissionais quanto alunos em todas as escolas. Desejo que este ano seja muito abençoado, com muitas alegrias, muita paz e prosperidade em todo o ambiente escolar. Desejo que este ano seja muito bom.